Música Superior Tribunal de Justiça reconhece uso capião extraordinária de veículo furtado. Ele foi usado por mais de 20 anos por um comprador que agiu de boa fé. Um homem comprou um caminhão em 1998 por meio de financiamento bancário, mas ele não sabia a procedência do veículo. O comprador obteve inclusive o registro de regularidade do caminhão perante o órgão de trânsito responsável. Só 20 anos depois, ele descobriu que o automóvel era furtado. O homem recorreu à justiça pedindo reintegração de posse do veículo, mas teve o pedido negado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no entanto, reconheceu que houve uso capião nesse caso e determinou que o bem fosse devolvido ao comprador. Mas daí o proprietário original do veículo recorreu ao STJ contra esse reconhecimento de uso capião. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, negou o pedido. Ele entendeu que a uso capião deve sim ser reconhecida, porque os requisitos previstos na legislação foram preenchidos neste caso. O ministro ressaltou ainda o fato de o homem ter adquirido o veículo de boa-fé, tendo inclusive a documentação regularizada pelo Departamento de Trânsito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti